A Secretaria de Assistência e Bem-Estar Social faz um alerta importante a toda a população de Matão sobre a vinda de supostas entidades filantrópicas que pedem doações e donativos à população. Quem tem mais informações sobre isso é o secretário da Secretaria de Assistência e Bem-Estar Social, Hélio Prande. Hélio, então, supostas entidades filantrópicas estão vindo a Matão pedir doações, no entanto, não se sabe se essas pessoas que pedem essas doações são realmente ligadas a uma entidade? Exato. Nas últimas quatro abordagens da Secretaria, há entidades que estavam comercializando algum tipo de produto aqui em Matão, nós constatamos isso. Entidades sem CNPJ, sem referência, entidades, até mesmo havia uma delas que nem entidade era, diziam que supostamente estavam arrecadando donativos para ajudar famílias da cidade de onde vieram. Pessoas de muito longe, pessoas de uma distância de até 100, 200 quilômetros de distância de Matão e nós queremos fazer esse alerta à população porque a cidade de Matão possui ótimas entidades, entidades sérias, comprometidas com a causa, que de fato contribuem com a população e a gente sabe do espírito solidário da população matonense. Então, nós queremos, de fato, sugerir à população que faça suas doações e contribua com as entidades da cidade e que tome muito cuidado com esses pedintes que chegam de outros municípios porque, de fato, não há provas de que esse donativo chega a famílias carentes ou ao serviço deles. E essas pessoas que vêm de outras cidades estão pedindo donativos nos sinais, nas casas? É o que comumente nós vemos. Venda de cartão, venda de caneta, saco de lixo, balinha, coisas supérfluas mesmo. O que é possível perceber é que existe hoje já uma rede sendo pré-estabelecida onde você tem organizações que já sabem o caminho para tentar conseguir esses donativos. Por exemplo, só de grupos que trabalham, tipo aqueles doutores da alegria, nós já abordamos dois grupos diferentes aqui em Matão, pedindo nos semáforos. E ambos sequer têm CNPJ. Um é de Piracicaba e outro é de Catanduva. Quer dizer, nós temos um projeto como esse em Matão, bacana, que quem tiver interesse em doar tem essa possibilidade. Já esse pessoal de fora, desde que estejam documentados e apresentados à Secretaria, não há nenhum problema que faça alguma campanha no município. Porém, nós temos que ter certeza que, de fato, eles existem e que o donativo vai ser por uma causa nobre. E, secretário, a população de Matão que quiser ajudar as nossas entidades, como que eles podem proceder? Nós, caso qualquer morador tenha interesse em obter mais informações sobre as entidades, a Secretaria e o Conselho de Assistência Social podem fornecer esses dados. É importante ressaltar que nós temos, por exemplo, no mínimo, quatro entidades que atuam com o segmento de pessoas com deficiência. A DEMA, a DEVIMA, a PADA e a PAI. Nós temos entidades que atuam na defesa dos pacientes com câncer, que é a associação. Nós temos o GASPA, nós temos a Associação de Moradores, nós temos grupos que trabalham com esporte. Nós temos, enfim, nós temos um hall, a Associação Antiocaólica, nós temos um hall de entidades sérias, comprometidas. Lar São Vicente de Paulo, Albergue Noturno São José. E, assim, a gente vai lembrando de todos aqueles que podem receber a doação. Existem campanhas permanentes na cidade, eventos, almoços, jantares, festival de prêmios, até um baile eles vêm realizando. E a nossa adesão é fundamental para o bom trabalho deles. Muito obrigado pelas informações, secretário. Então, vamos ficar atentos a essas pessoas que andam pedindo doações e donativos e que não são comprovadamente ligadas a uma entidade. Voltamos aos estúdios.